MÚSICA 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 Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, aqui do quadro My Job. Esse vídeo eu vim aqui contar uma novidade pra vocês. Eu estou aqui num evento, um evento de lançamento de uma revista de arquitetura chamada Bdesign. E eu estou fazendo parte desse projeto. Eu saí na revista, tô bem feliz. E eu tô aqui prestigiando o evento. Olha que linda essa vista que eu tô. A igreja matriz lá de fundo, a praça. Tá sendo uma noite bem especial. Hoje é dia 15 de dezembro, dia do arquiteto e urbanista. Amo essa data porque eu realmente amo ser arquiteta, eu amo a profissão que eu escolhi. Uma profissão abençoada, cheia de desafios, cheia de responsabilidades. Mas eu não tenho dúvida que eu fiz a escolha certa. E hoje tá sendo bem significativo o lançamento de uma revista de arquitetura no dia do arquiteto. E eu fazendo parte, pra mim tem um valor muito grande. Porque isso é um passo que eu tô dando na minha carreira. Hoje faz cinco anos que eu comemoro essa data. E a conclusão que eu chego, assim, que a arquitetura... É bem verdade aquela frase que fala que a arquitetura, ela não é uma profissão. Ela é um estado de espírito. E eu concordo com isso. Porque eu vivo a arquitetura, eu vejo que é um doar de corpo, alma, saúde de todo o nosso ser. Então, a profissão não é só um diploma que a gente tem. Não é só um nome que a gente fala que tem, né? Mas é um estado de espírito mesmo, que faz parte do nosso ser. E eu não tenho dúvidas que eu nasci pra ser arquiteta. Então, é isso, gente. Que eu vou estar mostrando o evento aqui pra vocês. Como é que tá acontecendo. Então, pessoal. A gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Agradecer a participação nesse evento e também na revista. Todos vocês foram muito importantes pra criação desse sonho. Hoje, a gente tá concretizando o ponto que não recebemos. E claro, agora, tá. A gente vai resistir aqui, né? Então, o voto vai ser o ponto que vamos ver. E a gente entende que o canal dando uma correria. A gente agradece de verdade a participação de vocês. Sabem que agora é uma época enturbada que todo mundo faz. O como ela sabe esse, né? O liveIra é. O que ela tá parecendo de frente através do meio ali. O que ela tá parecendo dele. Os henvalés são diferentes e depois que pelo menos avaliam o吗? As eram diferentes e depois de �son, de derrubar. Olha só, olha só paraaca. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma